Fala galerinha suave, aqui quem fala o nome aqui pessoal, hoje eu tenho pra vocês Five Nights at Freddy's 2 demo E pessoal, Five Nights at Freddy's é nada menos que um jogo de terror que você tem que meio que escapar de todos os Freddy's Ou seja, tem um Freddy mas tem outros personagens que são esses bonecos que estão aparecendo na tela O Freddy é o primeiro, o segundo eu não sei e o terceiro eu também não sei Eu acho que também nesse aqui tem um palhaço, mas pessoal eu também não sei E bom, logo nisso eu já conto com o joinha de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações no sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo Pessoal, tô trazendo dois, mais pra frente eu posso trazer o quatro ou o três ou o cinco, eu acho que tem um cinco Pessoal, Five Nights at Freddy's é um jogo de terror que acho que todo mundo já jogou e geral se amarrou Eu acho que eu vi isso numa musiquinha, eu acho que eu rimei aqui agora Pessoal, partiu sem mais delongas, puto cagasse, antes de começar Faça o ritualzinho, fechem as portas, apaguem as luzes Fechem as janelas, ri, fiquem no escurinho, peguem o headset e vem com o tio Pessoal, eu vou estar dando um new game, um novo jogo E bom galera, Rap Wanted Rap Wanted Como se fosse uma festa pessoal, só que aí aconteceu coisa errada Doze horas da manhã, primeira noite Nossa, tô com um puto cagaço mano, esse jogo vai me dar um susto do caralho velho E tipo, tá hoje em dia, deixa eu usar o flashlight, deixa eu pausar o flashlight Telefone tocando mano, aqui Que porra é essa mano? Vamos baixar um pouco o volume Já tô jogando pessoal Tô com medo do caramba mano Que são as câmeras Eita, quem tá ali no cantinho, o zoinho lá Câmera doze Eita, tem um bicho no chão ali cara Estou destruído Câmera dez Nossa mano, eu vou tomar um puto de um susto mano Aff velho Tô passando de todas as câmeras pessoal Tá porra, olha aquilo Ah, quem tá ali Olha quem tá ali Não tá passando todas as câmeras Aham, 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 aham Quem tá aqui Os três brinquedos macabros do jogo Ai, ai Eu tô bem aqui no meio, vou tá voltando Tem nada aqui Pessoal, vou dar um grito aqui cara Estão aqui ainda os três Duas horas da manhã Eu acho que eles começam a atacar depois das três pessoal Não tô ouvindo nada O Fred tá bem ali no chão Mas ele também tá aqui, os três estão aqui Acho que depois das três eles vão começar a atacar Eita pessoal Tá piscando aqui sinal de alerta aqui Nessa câmera Ih, sumiu um daqui Sumiu dois Ah, que medo, mano Ah, velho Eita porra, que medo, velho O Fred ainda tá aqui O Fred Ah, cara Ah, mano Ah, tá ali o bichinho Tá ali Ah Olha quem tá aqui também Tô fudido Fred, fica aí Onde tá a câmera do coisa aqui, mano? Isso aqui Ah Não faz isso comigo, jogo Não faz isso, mano Tá aqui o bichinho Tem outro aqui Eu quero ver o Fred Cadê o Fred? Sumiu Fudeu Só, só Eu só digo isso que já fudeu o jogo O Fred sumiu Tem Ei, tá chegando mais perto Tem uma aqui, ó Ah Porra Ah, caralho Caralho, pessoal Mano Deu game over Ah, caralho Mano, meu coração acelerou Nossa, mano Esse foi o que eu mais deu medo aqui Nossa, cara Mas pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu tô quase morri aqui agora Eu também Suponho que vocês tenham quase morrido também Eu espero que vocês tenham gostado Compartilha o vídeo pra tá ajudando Eu conto com o joinha de vocês Se inscrevam no canal E ativam as notificações de sininho Pra não tá perdendo nenhum vídeo aqui, beleza? Se inscrevam nos canais parceiros E bom, galera Um grande abraço a todos E bom Até o próximo vídeo Partiu E falou Tchau 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 Tchau